Nós poderíamos fazer um canal de Youtube Pô, massa, a ideia é massa de criar um canal Agora a gente tem que fugir do lugar comum, né? Dessa coisa que a gente vê aí o dia todo, todo dia De humor negro Mas o humor negro não é uma coisa ruim? Sei lá, lembra Mercado Negro, Lista Negra, Deu Branco? Não, humor negro Humor feito por negros Sim, tô ligado Um canal que fale sobre as nossas questões, sobre as nossas coisas E que principalmente seja protagonizado pela gente, né? Isso Chega de propaganda de margarina, né? Agora a gente vai deixar a tela pretinha Cheio de melanina Massa É isso aí Precisamos fazer vídeos oriçados Meter o dedo na ferida Isso O riso, nesse caso, é algo que pode vir Mas a gente precisa espetar É meter o dedo na ferida É ser oriçado Isso Oriçado Oriçado Produções Pronto Fazendo humor negro para denegrir Aaaaaaah Aaaaaaah